E também acontece esse fim de semana uma feira só com comidas veganas. Vai ser ali na Avenida T1 no Setor Bueno. Agora você sabe o que é isso? O que é comida vegana? A gente vai esclarecer todas as nossas curiosidades aqui no estúdio com o João Pedro Ribeiro, que é empresário e um dos organizadores da feira. Boa tarde, bem-vindo. Olá, gratidão, boa tarde. A gente fica feliz com sua presença aqui. Agora, afinal de contas, o que é um vegano? O que é comida vegana? O que é comida vegana? O pessoal pergunta muito o que é o vegetariano e o que é vegano. Eles não entendem bem essa diferença. O vegetariano, ele não come carne, mas ele come produtos de origem animal. Ele come leite, ele come mel, ele come ovos. Queijo. Queijo e todos os derivados e iogurte também. Já o vegano, ele não come nenhum produto de origem animal. Ele só come produtos de origem vegetal. E isso dificulta ainda mais a alimentação, né? Porque hoje, por exemplo, a pessoa que é vegana, ela tem muito mais dificuldade, por exemplo, de encontrar comida, não sei, indo num supermercado, num restaurante mesmo, um restaurante que você vai ali, aquilo, não deve ser tão fácil assim se alimentar. Sim, num restaurante, aquilo é possível. É possível se alimentar, mas quando você procura produtos industrializados ou você vai a um restaurante específico, já é mais complicado. Por quê? Tudo vai um pouquinho de leite, tudo vai ovo, tudo tem alguma coisinha de origem animal. Então, o vegano já começou a abrir um novo nicho de mercado, né? Que são comidas e empresas especializadas nesse tipo de alimentação. O que é defendido pelos veganos? O vegano é um estilo de vida. O vegano é muito mais do que alimentação. O vegano, ele pensa no planeta como um todo, não só nele. E o vegano enxerga que não é possível seguir e a gente ter uma vida harmônica nesse planeta com a matança de animais. Hoje, grande parte da população, da poluição que nós temos, vem dessa matança. O desmatamento vem pelo cultivo e pela produção de gado e de carne. Então, esse nosso sistema de alimentação, ele é um sistema que causa muito prejuízo ao planeta. Vocês devem ouvir muito assim, ah, mas nem peixes, nem frutos do mar? Essa é a pergunta que a gente tem que rir um pouco e falar assim, nem peixe. É tudo de origem animal. E por mais que as pessoas pensam que não, peixe é um animal. Então, a gente não come nem peixe. Tá, e por exemplo, e os ovos e o leite? Vocês também não consomem nada nesse tipo? Os ovos e os leite. Entre o vegano e o vegetariano existem vários grupos. Tem gente que come ovos e leite, tem gente que não come, tem gente que come só leite. Então, existem vários grupos que vão mesclando. O vegano é aquele que não faz nenhum uso. Mas por que que tiram os ovos e o leite também? Porque eles entendem, os veganos entendem que o ovo e o leite parte da exploração animal. Para você ter o ovo de uma galinha, ela teve que ficar confinada, se alimentando, sem vida e ela só serve para aquilo. No momento que ela não pôr mais ovos, ela vai ser descartada. Então, por exemplo, se você estivesse em uma fazenda, a galinha colocou lá o ovinho e você viu que foi natural e tal, aquele poderia? Tem pessoas que acreditam que sim. Se o ovo foi natural e não foi pela exploração da galinha, eles não entendem que tem problema. Entendeu? Mas um ovo que você compra no supermercado, ele foi explorado. Teve a exploração e o sofrimento da galinha. Que a gente sabe que elas não vivem em um lugar super encantado, lindo, maravilhoso, com todas as condições para elas. As condições são precárias. É muito mais uma filosofia, digamos assim, uma filosofia de vida do que apenas um modo de se alimentar. Não é só um modo de se alimentar. Sim, o vegano não pensa só na sua saúde. Óbvio que quando você começa a ter uma alimentação vegetariana ou então uma alimentação vegana, em uma semana você vê diferença no seu corpo. O seu corpo muda. Você se sente mais, com mais energia, com mais força, com mais vitalidade. E as pessoas falam assim, e a carne? Você não comeu carne, então você está fraco. E as proteínas? As proteínas, você está fraco. O que está sobrando para vocês comerem? Gente, os veganos comem tanta coisa, tanta coisa. Você vai num restaurante por quilo, desses restaurantes normais, existem um milhão de opções que não tem nenhuma comida de origem animal. Arroz, feijão, batata, muitas opções de salada, muitas opções de muita coisa. Se você for ver o que é carne, o que é de origem animal ali nos restaurantes, é 10%, 20%. E o vegano come todo o restante, todo o restante. Então as pessoas falam assim, vocês não comem? Comemos muito. Está passando a foto de um sanduíche ali. Esse sanduíche é um sanduíche vegano. É um sanduíche vegano. Como é que ficou aquele parceiro do queijo ali então? Existem, olha, tudo isso que você está vendo, além de ser muito bonito, é muito saboroso. A culinária vegana, ela é riquíssima, ela é super saborosa. Olha esse bolo. Como é que vocês conseguem fazer um bolo sem ovo, sem leite? E o bolo de chocolate também não tem... Coxinha, como é que você faz uma coxinha sem frango? Gente, essa coxinha é uma coisa incrível. A gente acredita que a jaca é uma fruta doce. Só que quando você pega a jaca e você sabe trabalhar com ela, ela pode ser uma coxinha de jaca salgada. A coxinha de jaca? É uma coxinha de jaca que o sabor é incrível. Olha só. É incrível. Ele devia ter trazido, né gente? A gente vai experimentar, mas tudo bem. Na próxima ele vai fazer isso. Mas eu vou deixar o convite para vocês, porque amanhã vocês vão provar tudo isso e muito mais. E aquele sanduíche que parece que estava com queijo, o que era aquilo? Existe queijo vegano. E como é feito esse queijo vegano? Existe queijo vegano. E tem pessoas que ainda não sabe, mas são alérgicas a laticínios, as pessoas que têm muito problema de nariz, de garganta, de sinusite, de renite. O queijo provoca muito essas coisas. O leite provoca isso também. Então, quando você passa a ter uma alimentação vegana, você vê que muitos pequenos problemas de saúde que você tinha, você passa a não ter. E quanto à questão da proteína? Realmente que a gente fica naquela dúvida, porque sempre fala carne, ovo, leite e tal. Como é que vocês conseguem ter a quantidade necessária para o organismo não ficar ali debilitado? Enfim. Engraçado. Eu sou vegetariano, passando por uma dieta vegana há mais de 10 anos. E quando eu vou no médico e não falo para ele que eu sou vegano nem vegetariano, ele pede todos os exames e me fala assim, tá ótimo. Tá ótimo. E muitos dos meus amigos também que não comem nada, vão no médico, ficam caladinhos, não falam nada e o médico fala que tá ótimo. Porque se você falar para um nutricionista ou para um médico que você é vegetariano ou vegano, eles surtam. Eles acham que só existe proteína na carne. E é uma grande mentira. É mentira, gente. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de nutrição sabe que nos vegetais existem grandes fontes de proteína. Nas castanhas, nas sementes, existem fontes de proteína em todos os lugares. Só que nós somos condicionados a acreditar que a proteína só existe na carne. Olha, você estava contando para a gente que vai ter cachorro quente na feira. E eu estou muito curioso para saber como é que é um cachorro quente sem salsicha. Ah, agora você está enganado. Esse cachorro quente tem salsicha sim. Ele tem salsicha sim, só que não é uma salsicha de origem animal. É uma salsicha de origem vegetal. E o sabor é muito próximo. Como é que é essa salsicha? Salsicha de quê? Em vez de que tipo de vegetal? Existem salsicha feita de soja, existem salsicha feita de glúten, existem vários tipos de salsicha. Vocês usam algum aromatizante, alguma coisa assim ou não? Então, a questão principal da carne é o tempero. Porque quem aqui de vocês e dos telespectadores come carne crua? Pega um pedaço de carne crua e come. É verdade. Ninguém come carne crua, você só come a carne temperada com algum condimento, com alguma coisa. E para o vegano, os condimentos são muito importantes, porque são os condimentos que dão o sabor. Então, tudo que você pega de origem vegetal, você consegue colocar um sabor muito próximo dos produtos de origem animal também. Então, vamos só reforçar o convite, o horário local para as pessoas fazerem esse experimento aí desse festival de sabores diferentes. Sim. Então, amanhã, no sábado, vai ter a feira Go Vegan, que é uma feira gastronômica e criativa. Que a gente prega que não é necessário ter sofrimento animal para a gente viver e ser feliz. Essa feira vai ser na Uaçaí, que fica na Avenida T1, número 26, próximo ao Supermercado Moreira. E ela começa às 4 da tarde e vai até às 9 da noite. E vocês vão se surpreender com o sabor. Quem come uma vez, volta sempre. Não importa se você é vegetariano ou vegano. Você vai gostar. Obrigada, João Pedro. Boa tarde. Eu que agradeço. Espero vocês amanhã. Obrigado.